Simbora molecada, mais uma partidinha ranqueada, vamos que vamos Solo né, padrãozinho, tamo no mestre, porém apenas com uma estrela E não dá pra ficar nisso aqui não meu parceiro, vamos em busca agora do conquistador E quem sabe eu vou na solo todas essas partidas, será? Será que eu vou? Ah não sei, vamos logo, vamos simbora, primeira partida ranqueada solo Agora no mestre, de volta ao mestre na verdade, temporada passada já estive no mestre Porém não foi solo, essa é a primeira temporada que pega o mestre aí Solo e vamos ver se o conquistador sai junto Ah, vamos lá papai Vem desmanida, Superman, Hulk, Arun Eu acho que vem um Flash, não, não, eu não vou pegar Flash, o cara foi esperto aqui Ele já pegou aqui o Aleista, que vai dar um counter no Flash, então eles não vão com Flash, hein Aê, boa Se ele fosse pegar a Violet, escolheria aí um, sei lá cara, um Zephyr, eu acho que seria bacana pra esse jogo aqui Já que os dois heróis do outro lado não dá pra boostar tão facilmente Diamante é osso, ah, o cara tá no diamante aqui pelo jeito, hein Por que não saiu dele ainda? Oh, dona cara Esses são os jogadores e heróis que vão participar dessa partidinha Ranqueada, solo, vamos ver se vai dar bom Abaixar aqui o volume um pouquinho, abaixei um bocado, vamos lá galera, simbora Fênixinho, cara, eu gostei muito desse herói, foi sugestão da galera que me acompanha durante as lives Comprar esse herói, falaram, diabos, você vai se identificar, você vai gostar dos skills dele Como você gosta de jogar de zinx e tal Faz o seu estilo de jogo Eu peguei, ah, vou confiar na galera, né Vou confiar na galera A voz do povo e a voz de Deus Fui lá, comprei, cara Melhor compra, hein Agora já virei praticamente main Main Pronto Bora, meu furieiro O que eu gosto dele é que ele farma rápido pra caramba, cara Vou pegar a botinha aqui, rotacionar rapidinho Esse primeiro ciclo de farm não é tão rápido assim, mas aí o próximo, meu parceiro, é sucesso, viu Pronto Não é, não peguei o nível 4, o Grak passou por aqui bem no momento Calma aí, amiguinho É, o Grak deu, dá este hit ali, mas sem caô Calma, calma, Shaug, né Curso Carana Acabou sua Boa Boa Ah, droga. Não deu, não deu, não deu pra chegar nele, não. Vamos pegar o Dragon logo, galera. Vamos pegar o Dragon. Aqui, aqui, Grat. Vai, vai. Ataca, ataca aqui, Alice. Vem alguém aqui, filhos. Vem alguém aqui que tem um cara aqui, aí. Vou ter que pegar sozinho mesmo, velho. Bora, eu tô com medo que o cara roube, velho. Não acaba roubar não. Bora que vai dar tudo certo. Ai, ai, ai. Pronto, tá na mão. Vou aproveitar e já pegar o pássaro aqui. Vai rolar mais uma TFzinha boa aqui, hein. Ah, deu pra causar muito dano, mas não foi o suficiente pra levar. Vamos farmar, cara. Tô aqui há muito tempo e eu ainda não... Não peguei meu Blue, cara. Tô sem mana. Pronto. Vamos rápido. Agora rápido, antes que o Dragon surja. Novamente. Eu tenho que ajudar outras lindas também, né? Só ajudei aqui, pô. Aí não dá muito certo, não. Vamos usar aqui o Life. Esperar um pouco dessa mana aí. Quero ajudar aquela mid, cara. Tô com medo desse mago aí, cara. Sempre que tem lindana eu tenho medo. Ela joga muito... Quer dizer, não é que ela joga muito, né? Não é o herói que joga. Mas é um herói muito forte. Na mão de um cara que sabe, o pássaro carrega jogo. E todo mundo desce lá, cara. Todo mundo. Meu amigo, deu barril aí, vô. Vou armar o cocô aqui, né? Ah, droga. Usei skill errada, véi. Tome esse slow, pai. Não me mate, não. Morri, galera. Morri. Joguei mal agora. Joguei mal. Complicou um pouquinho. Eu tenho que ajudar na mid e já descer pro Dragon. Porque os caras vão puxar sem dó nem piedade. Isso. Olha os lindos ali. Tô sem a segunda skill ainda. Pronto. Vou pegar logo o Dragon, cara. Que pena que eu não matei os lindos, né, véi? Mas tá bom, já. Pronto. Tá na mão. Eu vou pegar toda essa linda aqui, cara. Ah, droga. Não deu. Ela retou bem. Vou pegar logo o Red aqui, velho. Não vou lutar a tua, não. Quero farmar antes. Espero que os caras não se mate de novo ali sem oferta, hein. Putz, eles compraram briga. É dois suportes, praticamente, véi. Só tem uma lista pra segurar, véi. Eles têm que aprender a me esperar, tá ligado? Se não vão perder jogo assim. Toda vez que eu me afasto lá daquela bota, os caras lutam exatamente no momento que saiam. É assim que vão perder jogo. A torre do top já vai cair agora também. Seja bem. 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 O inimigo abriu. Seja bem. Vamos ver se eu consigo avançar aqui um pouquinho. Se tivesse mais alguém, dava pra levar essa demo, cara. Seja bem. Seja bem. Vamos ver se eles vêm, cara. Ataca. Não vai vim. Bora, bora, crenca, bora, 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 bora. Droga. Isso. Boa. A situação aqui tá meio complicada. Eles não podem avançar essa lane tanto, cara. Se eles avançarem, não vão conseguir fazer nada. Não adianta pegar um demo se não levar lanes, né, cara? Vamos lá. Pegaram um dragão. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos trabalhar isso aí que dá pra vencer. Se avançar as lanes. O escudo tá aí nesse mato. Se eu der a cara, tomou. Mesmo com o buff aqui. Não, ele correu pra lá. Só todo mundo lá no mid, cara. Todo mundo lá. A oportunidade de levar aqui. Claro que eles vão vir correndo pra cá, né, velho? Só que eu levo rápido. Hum, droga. Eles ficaram muito longe. Escudo por ali. Vem, escudo. Vem em mim, papai. Bora, 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 bora. Só puxar, galera. Só puxar. É com você. É com você, garoto. Não vai ser tão fácil assim puxar, não. Puxar alguém no outro lado é barril. Chegando, Tino. Tô chegando, Tino. Ah, ele nem correu pra longe. Ah, droga. Já faltou um ataque, galera. Já faltou um ataque, galera, pra eu conseguir matá-lo também, velho. Ah, não. Eu matei. Eu consegui matar. Eu acho que eu ataquei junto, velho. Na hora que eu... Porque ele me matou, eu já tinha tirado, velho. A pedrinha. O vacilo dos caras é porque eles pegaram dois heróis de CC e suportes, tá ligado? Tipo, é legal o TF e tudo mais, só que contra o Chagunão no outro lado, não tem tanto resultado como deveria. Chagunão é complicado, cara. A Lanes aqui, vocês viram tudo aí pertinho. Pronto. Será que tem alguma coisa na Lanes deles aqui, velho? Um, duas, legal, viu? Não tem não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, Grak. Grak, se você puxar, você é gode. Se você puxar, você é gode. Você tá ligado nisso. Tentei, cara, não deu. Hum, boa. Boa, matei um. Tô full no objetivo, mas acabou os mid. Um mid, um mid, um mid, um mid. Boa, boa. O time jogou fino agora, hein? Todo mundo jogou bem. O Grak jogou demais também. Bora, bora. Oxentei, tem blue deles aqui, velho. Deixei nada para os snakes, não. Vou pegar o meu head agora. Recua aí, time. Recua aí para eu pegar o head aqui rapidão. Pronto, peguei o head. Tá na mão. Bora, Grak. Agora que vai rolar treta lá, hein? Tá rolando já. Vai, Grak. Com você, meu filho. Isso. Terei o mago deles de jogo. Vou pegar aqui o espírito sentinela antes de descer para o dragon. É um objetivo importante também, cara. Porque a maioria esquece. Vamos descer agora. Não, não, não. Não vou descer, não. Vou descer, não. Eu deixo o dragon com o Kill Groth. Eu vou ajudar a levar esse T2 aqui. É bem melhor, cara. Vamos aqui. Pronto. 40 segundos para o Dark. Kill Groth já está no dragon. Nice. Pronto. Tem dois deles mortos. Daqui a pouco é o Demons. Eu vou levar aqui. Opa, tem alguém vacilando. Pode ser o GG, hein, galera. Droga, pensei que vinha, cara. Boa, boa. Peguei. Peguei, peguei. Opa, tem tropas. Nice, nice. Dá para dar GG ainda, hein. Quatro segundos para a minha skill. Não deu, não deu. O Groth está levando o Demons sozinho. Já que o time está bem avançado, o Demons já é dele. Deixa eu ver como é que ele está. E a área dele é dele. Eu vou só avançar aqui para dar o GG definitivo. Ah, beleza. Pronto, vamos com o Buff. Ah, caramba. Pegasse ela agora aqui seria uma boa, hein. Vou usar o U.T. lá na frente só para recubá-los. Nice, boa. Passou muito ali. Pronto. Agora é só dar GG lá para cima, cara. O Groth já avanceu tudo. Opa, opa. Estou tancando. Ah, GG, GG. Matei ainda o cara no final. Ah, GG. Que vitória bonita, galera. Nice. Ufa. Fiquei um pouco preocupado de início, cara. O time não estava se encontrando muito. Tipo, eu descia para ajudar, mas no momento exato, quando eu saía de lá, os caras puxavam a TF, tá ligado? E era um Alice e um Grake. Então, eles não conseguiam fazer muita coisa juntos, principalmente com o Schalke ainda do outro lado. Só que, felizmente, deu para vencer, cara. Boa vitória. Bom jogo. Eu não vi quantos eu matei, na verdade. Eu vi que fui MVP, mas vamos dar uma olhada no placar agora e vamos ver aí. A estrelinha subindo, né, papai? Mais uma estrelinha. Ah, e agora ficou legal, cara. Agora ficou legal. Duas estrelinhas. Tá aí, galera. Esse foi o resultado final da partida. De 26 kills do nosso time, eu consegui 17, cara. Fica com 17 barras 2, um bom frag. E dei 7 assistências também. Então, foi um jogo excepcional. Tive uma taxa de participação de 92.3. E o dano causado da equipe... Caramba! Nunca viu o dano causado desse, cara. Quase metade. Quase 50%. Foi 48.7%. Sensacional. Foi um excelente jogo. Fino do Fino do Grosso, hein, Jeff? É, rapaz. Esse eu acho que vai pro canal, hein? Esse eu acho que vai pro canal. Tava gravando de leve. Então é isso, molecada. Se você curtiu o vídeo, dá uma compartilhada. Compartilha com seus amigos. Clica no joinha, beleza? Se inscreve no canal. Ativa as notificações no sininho. E essa partida foi gravada ao vivo na nossa live da Streamcraft. Link na descrição. Toda noite estou ao vivo com o Lala e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho